Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Império do Ouro. Estamos aqui em outro estado, né, adquirindo esse aparelho aqui, né, para todo tipo de minério. Então, a gente vai marcar, marcamos um ponto aqui para ouro e diamante, né, e aqui está para diamante. Então, vamos seguir, está furando, né, o aparelho já faz busca. E aqui, lembrando, pessoal, que era um local de colônia de jesuítas, né, eles, que habitaram nessa região aqui há mais de 100 anos. Aqui está para ouro. Marcamos quatro pontos aqui para ouro, agora vamos colocar para diamante. Está pegando quatro minérios aqui, vamos fazer o teste só para ouro e diamante. Agora já faz busca, é um tesouro, né, que está junto. Vou sacar para diamante. Agora, pessoal, vamos medir, né, o tamanho do tesouro, né, o tamanho do tesouro. Se você for juntar a antena, ela volta, depois você volta na antena, coloca nela reta, indica o tamanho do tesouro. Então, tá, é um tesouro de um metro e sessenta, né, que está enterrado aqui, lembrando, pessoal, que aqui é uma área que habitaram as pessoas, né, jesuítos, há muitos anos atrás. Esse aqui é um pé de mexerica, acabou com a mexerica, agora ia ter uns pés de limão ali, casas antigas aqui, passavam uma estrada. Então, marcamos um ponto para tesouro aqui, outro ali, mais outro ali, tem um pinheiro ali, vamos lá agora filmar lá. Coloca a pausa aí, Luciano. Pausa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.